Mil crianças do sertão ganharam um presentão de fim de ano em Pernambuco. Você vai ver na reportagem de Beatriz Castro e Marconi Preston. Na aridez do sertão de Pernambuco, o conviver com a seca é lição da infância. Sara, de 11 anos, mora com a avó e o irmão na casa de paredes de barro, sem pia nem torneiras. Bote de água, isso é ruim demais, eu não sei como explicar. A menina vai viajar pela primeira vez para ver de perto o que não sai da imaginação. É azul, tem, acho que tem estrela do mar, concha, peixe. Madrugada, as crianças começam a chegar para a maior aventura de suas vidas. Pulseira com identificação, sono e ansiedade. Todo mundo sonhando, curioso para saber como é. Amanhece e eles embarcam. Na estrada, o sertão vai ficando para trás. Depois de cinco horas de viagem, 20 ônibus chegam ao litoral, na praia de Tamandaré. A recepção é animada. Todos os olhares têm uma só direção. E lá vão as crianças a caminho do mar. Já de roupa de banho, elas contam os segundos para pisar na água. A largada é olímpica. É só a aguada. Você sabia que era assim? Não. Difícil saber quem está mais feliz, se as crianças ou os 120 voluntários paulistas que deixaram suas famílias e casas para proporcionar tanta alegria aos pequenos sertanejos. Vai ser uma lembrança muito boa nas nossas vidas. Isso tudo é uma expressão do amor de muitas e muitas pessoas, meus amigos do bem. Aconappa é um dia em dia. Obrigado.